Música Se não aprova o horário de campanha eleitoral, período de rejeição de rejeição de rejeição de rejeição de rejeição de rejeição de rejeição, o presidente da República no representante candidato Sira, Sabado Semana Kotuk, IACN Colmera Dili, discutindo a aprovação ICUS do horário de campanha eleitoral para cada candidato, antes de a equipa sucesso CIRA, submeter-se. Presidente Comissão Nacional da Eleição, José Agustinho Belo Hateten, o presença candidato Presidente da República CIRA, Iasoro Mutune, o ensa atufar o horário do candidato CIRA, o dihalo de campanha eleitoral, tambor horário de submeter-se, candidatos balum horário Hanesan. Também precisa a discussão e a concordância que vai fazer CIRA na campanha, o ensa atufar o horário CIRA. Eu sou representante e candidato, que nós somos mais presença. Objetivo importante é que nós fazemos o calendário, o calendário é que o choque de mal-fate, é que nós participamos mais, e que a presença é importante. E nós temos concordância, tambor nós temos concordância com a data de CIRA presente, e nós temos problemas com a campanha. Candidato CIRA nebe horário campanha eleitoral, CIRA. Bem-vinda, Ximenes, Jacinta Fuka, GMN.